O que é isso? O que é isso? Já que não dá pra ir pra casa, vamos ver aqui como é que é, né? Pula Libre! Detalhe pra limpeza da rua, hein? Olha a diferença dessa daqui pra uma de que você sabe quem é, que eu não posso falar ou não. Olha só a limpeza na rua, se liga, se liga, se liga, ó, 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 ó. Continua andando, ó, se liga, se liga. Foda, né, velho? Mó diferença, mano. Agora aquela parte clássica. Dá medo, o ar tudo que a mamãe fala é zica, velho, não tem coragem de fazer o que ele faz, não. Mas é notório, velho, olha. Isso é louco. Dia de domingo não é assim, não. E eu fui ele embora, passei ele no meio ali. Não teve nem como não ficar cheio de adesivo. Eles mesmo passam e vai colando na gente. Pula livre, só que não, 2050. Eu sou cuzão mesmo, sou cuzão. E a polícia tá aqui, ó. Só olhando de bituca.